Minha espina roubava minha brisa Todo dia era briga e eu ficava na pior Mó ciumenta, pra tudo era treta Pensador de cabeça, dá raiva, mas dá dó Eu namorei, mas sei que é mó, pior Solteiro é bem melhor, solteiro é bem melhor Eu namorei, mas sei que é mó, pior Solteiro é bem melhor, solteiro é bem melhor Minha espina roubava minha brisa Todo dia era briga e eu ficava na pior Mó ciumenta, pra tudo era treta Pensador de cabeça, dá raiva, mas dá dó Eu namorei, mas sei que é mó, pior Solteiro é bem melhor, solteiro é bem melhor Eu namorei, mas sei que é mó, pior Solteiro é bem melhor, solteiro é bem melhor Hoje é beats, solta o beat Minha espina roubava minha brisa Todo dia era briga e eu ficava na pior Mó ciumenta, pra tudo era treta Pensador de cabeça, dá raiva, mas dá dó Eu namorei, mas sei que é mó, pior Solteiro é bem melhor, solteiro é bem melhor Eu namorei, mas sei que é mó, pior Solteiro é bem melhor, solteiro é bem melhor Minha espina roubava minha brisa Todo dia era briga e eu ficava na pior Mó ciumenta, pra tudo era treta Pensador de cabeça, dá raiva, mas dá dó Eu namorei, mas sei que é mó, pior Solteiro é bem melhor, solteiro é bem melhor Eu namorei, mas sei que é mó, pior Solteiro é bem melhor, solteiro é bem melhor Hoje é beats, solta o beat